Salve, salve nação! Fala galera do 98 Esportes, muito bom dia a todos, bom dia Everton, Edu, Panze... Não é Panze, né? Toda vez eu erro, né galera? Edu, Ale e CJ, é isso mesmo, agora acertei o Everton aí. E é claro, ao ouvinte da Rádio 98, muito bom dia a todos vocês, segunda-feira, pós-vitória do Cruzeirão Cabuloso, naquele domingão de Dia das Mães, foi bom demais, né Cruzeiro? E vocês estão vendo que eu estou no Mineirão, é final de partida, mais um jogo, mais uma vitória do Cruzeiro, graças a Deus, para engrenar o Campeonato Brasileiro, né galera? A gente está nessas transições de campeonato, sai da Libertadores, vai para o Brasileiro, tem Copa do Brasil, já vem na quarta-feira agora, mas foi importante o Cruzeiro conquistar essa vitória hoje dentro de casa, uma partida excepcional do Dedé, uma partida excepcional do Arrascaeta, enfim, eu acho que todos os jogadores jogaram muito bem hoje, o time está de parabéns, é isso que tem que apresentar aqui para a torcida. Vamos pegar a opinião de alguns torcedores aqui agora, na saída do Mineirão Tribuna, onde eu estava aqui na transmissão do jogo pela Rádio 98, então vamos lá ver a opinião da galera do que achou esse jogo, ó. Quem, mano, gostou do jogo hoje? Hoje foi, tipo assim, dentro do esperado, o Cruzeiro tinha que vencer, que venceu, podia ter sido melhor, mas só que faltou ali no meio, assim, no centro mesmo, faltou a criação. O que você gostou do jogo hoje? Quem foi o cara do jogo hoje? Rascareta ou Dedé? Escolhe um. Ah, Dedé, ah, Dedé. Ah, Dedé. Dedé é um mito, né? Dedé é um mito, né? E o Cê, é esse mesmo? Dedé, onde foi o diferencial ali? Ah, Rascareta sempre. Rascareta de novo? Rascareta. O Cruzeiro joga? Ah, mas eu acho que ele é bom assim mesmo. É bom mesmo. O Cruzeiro tá jogando muito pelas laterais que eu notei, mas foi hoje, foi dentro do esperado, foi bacana. O Cruzeiro, eu acho que segurou muito o jogo hoje. O Cruzeiro jogou na boa, sabendo do elenco que tem. Lógico. O destaque do jogo, com certeza, com Arrascaeta. Mas era pra ter feito três gols ali, né? Não era, quatro, né? Um anulado, dois anulados. Bom, o esporte no início incomodou um pouquinho, né? Mas o Cruzeiro tem elenco, o Cruzeiro jogou na boa hoje, Arrascaeta deitou, como sempre. Pra mim, o destaque, sem dúvida, é o Arrascaeta, né? E com votos pro Dedé. Pena que, não sei o que aconteceu no final do jogo, um outro torcedor me falou que o Mano pediu pra ele poder tomar cartão, pra hora de bater o tiro de meta. Eu não entendi nada. Mas pra mim, o Arrascaeta foi o melhor em campo. O Cruzeiro jogou, jogou pro gasto hoje, mas... Pô, cara, os caras jogaram bem, fez dois gols no lado, o pai e o Balcozerinha, vocês não aceitam, né, mano? O time tem que ser mais cabuloso sempre, né, velho? Sem Dedé, mano, te preocupa? É, um pouquinho, né? Machucou lá, umas duas vezes lá, sentiu, mas... É, tem o Murilo e o Manoel, quem que entra? Manoel, né, dá moral com o Manoel. Eu mando um abraço pra alguém aí. Não, nem pra mãe, né? Lógico, é claro, o dia das mães. Parabéns pra minha mãe. Agora, faz uma coisinha, imita sua mãe quando ela fala com você. Como juiz, menino. Você tá bebendo demais, menino. Para de beber. Demorou, velho. Valeu, viu? Bom, galera, então é isso daí. A gente vai finalizando aqui o Bancada 98 desta segunda-feira. Cruzeirão venceu ontem cabuloso, mas quarta-feira já tem jogo pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Foi muito legal hoje acompanhar aqui. Um abraço pra todos vocês. Segue aí do estúdio e valeu. Até mais. Até amanhã. Fui!